Convidamos crianças e jovens de diferentes idades e classes sociais para responderem a famosa pergunta, o que você quer ser quando crescer? Sejam bem-vindos, vamos sentar. O que vocês acham importante para ser advogada? Tem que saber defender bem os direitos. Acho que é a vontade de ajudar as pessoas, de salvar, de acolher. Gostar, ter cuidado com os animais. Ele traz energia muito boa, tipo, o teatro, o cinema. Quantos anos você estudou para ser veterinário? Na verdade, você nunca para de estudar, viu? Então vocês acham que na escola você para de estudar, você nunca para de estudar. Mas daí na faculdade são cinco anos. O jovem brasileiro sonha em ser tudo, menos professor. Somente 2,4% da juventude do país quer atuar nessa profissão. Justamente a profissão que forma todas as outras. Teve algo importante para você se tornar veterinário? Teve. Teve. Teve uma professora minha. Nossa, era... Que eu tive uma professora que foi muito especial. Uma grande professora que foi uma pessoa que me incentivou muito. Ela me inspirou a olhar para o outro, a ser uma pessoa consciente, responsável. Ela cuidava muito da gente. Parecia uma galinha, assim, com os pintinhos. Ela acreditava no potencial de cada um. Ela nunca dizia, não, não vai fazer. Ela dizia assim, ah, deixa eu escutar. Ou seja, ela acolhia a gente. Ela tinha o cabelo meio vermelho, assim, meio enroladinho. Uma mulher magra, que tinha mais ou menos a minha altura. Ela era muito sorridente, era uma pessoa com muita energia, sabe? Eu tenho dislexia. E eu sempre tive muita dificuldade de fazer prova. E ela me acolheu naquele momento que pra mim era muito difícil. E foi muito legal. Como que era o nome dela? O nome dela é Alsonia. O nome dela é Alsonia. O nome dela é Alsonia. Alsonia. Alsonia é uma professora brasileira que, em mais de meio século de magistério, contribuiu para a educação de milhares de crianças e adolescentes. Agora, adultos formados, seus ex-alunos preparam uma homenagem surpresa para ela, usando máscaras com fotos de quando eram mais jovens. Aplausos. 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 Queiroz. Presente. Alsonia, eu sempre fiquei muito intrigada quando eu era criança. Como você conseguia saber tanto dos seus alunos? Você olhava pra gente e já sabia tudo. E agora eu me tornei médica. E eu entendo que a gente só pode saber das pessoas quando a gente tem afeto, e amor, e carinho. E aí eu entendo de tudo. Obrigada por tudo. Presente. Eu sou cantora e se tem uma coisa que você me ensinou muito foi abraçar as pessoas. E foi sobre ética. Obrigada, Alsonia. Muito obrigada. Você me ensinou que o senso de justiça está em todas as profissões. E isso eu só podia aprender com você. Você me deu a mão e me incentivou a tudo que eu consegui fazer até hoje. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, Alsonia. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Eu não me furto de fazer declaração de amor. Sem educação, educação séria, ética, de compromisso, amorosa, nada vai acontecer. Portanto, a gente tem que continuar valorizando essa educação. Essa que torna possibilidade de uma vida melhor. Obrigada. Educação, educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Valorize o professor. Info, Julio, LA TURN規 Legenda Adriana Zanotto